E aí galera, estamos na área para mais um Boys Talk aqui no Que Ninguém Te Conta. Hoje vamos tentar falar sobre carros, como que são os carros da Nova Zelândia aí, como que é. Tem o Piazinho aí, o Mr. Harry manja pra caralho de carro, tem 333 carros. Vamos ver como é que funciona esse esquema aí. Estamos com dois convidados, estamos com o Filipinho Mil Grau. Fala pra nós. E estamos com, como que é teu nome verdadeiro? Henrique. Henrique, famoso Harry. Eu vou chamar só de Harry. Foda-se, morreu. Ninguém chama ele de Harry, quase. E aí, você já veio aqui, os dois vieram aqui, né? Acabaram de vir aí, pá. Mas fala aí, mais ou menos, só um abranjado geral de você. É, então, pô cara, te ver aí, foi um prazer participar. Tipo, eu particularmente gostei muito do projeto, mas ia trocar ideia com vocês. E é isso aí, cara. Vamos falar um pouco, umas besteiras hoje. Um pouco de carro, um pouco de Nova Zelândia. É isso aí. Tá aí, também de novo, agradecer aí a oportunidade de estar participando do projeto de vocês, que é muito, muito legal mesmo. E dois tópicos que eu sou bem fã aí. Misturar. Terá chance de falar com mais gente a respeito disso. Tô sempre pronto. Então é nóis, cara. Vamos começar com a falar de carro já, então. Vamos lá. Você falou antes aqui no Woff, Felipe, que você tem um monte de carro. Qual que é o teu carro? Cara, no momento eu tenho três, mas acho que eu tô aqui na Nova Zelândia há quase quatro anos e eu tô no nono carro já. Caramba. Então, é... Só bater no rolo? É. A maioria deles eu pegava pra fazer rolo, sim. E... Só que nunca foi, tipo... Eu tinha uma lista de coisas que eu queria ter, porque um dos motivos de eu ter escolhido a Nova Zelândia, a gente não abordou no outro episódio lá, mas é porque eu queria ir pra um lugar que tivesse umas opções de carros muito legais, assim. Porque eu tô envolvido com isso desde que era pirralho, assim. Eu não ia considerar ir pra um lugar que só tivesse coisa que eu não curtisse. Aí, quando eu vim pra cá, eu tinha alguns que eu queria ter e, por sorte, eu consegui riscar vários dessa listinha, assim, já. E um deles é um dos que eu tenho hoje, que é o conversível da Mazda lá. É o MX-5. Ah, tipo o Miata? Isso, é. Mesma coisa. Pelo fato desses que eu tenho serem do Japão, o nome é diferente, né? Não é nem MX-5, nem Miata. É o Roadster, mas é o mesmo carro. Mesmo carro. E eu tenho esse 98, que a gente tava conversando agora há pouco, né? Que é um de segunda geração. E fim de semana passado, eu comprei um de quarta geração. Mas todos Miata? Os dois. Os dois são Roadster. É o mesmo carro. E por que tem bastante do mesmo carro? Porque na época que eu comprei esse primeiro, de segunda geração, era o que dava pra vagar. E esse último que eu comprei aí é porque apareceu e era uma oportunidade, assim, imperdível. Eu queria pular de um de segunda pra um de terceira geração, mas apareceu esse de quarta e daí eu acabei pulando a terceira geração. O cara entende tudo, cara. Não, o Henrique, cara, eu conheci o Henrique há pouco tempo, relativamente, né? Lá da galera de Auckland, que eu conheço. E a primeira vez que eu troquei uma ideia com ele, o assunto sempre vira carro. Não importa o que você fala com ele, o assunto vai virar carro. E o cara, assim, é o cara que eu conheço que mais entende carro. Se tu falando com ele, assim, e ele entende carros variados. Então, assim, é uma conversa bem interessante. E é legal um pouco falar também, dando pra galera que tá ouvindo aí de negócio de Nova Zelândia com carro, pra galera entender um pouco a diferença de como funciona a questão de revisão de carro aqui, né? De por que aqui tem muito carro antigo, qual é o motivo que a gente pode abordar esses pontos legais, por que vem muito carro do Japão, entendeu? Também. E os carros que você encontra aqui, que são sonhos seus e você não acha no Brasil, entendeu? A gente tá trocando ideia do Subaru, por exemplo, porque é uma história que você pode falar mais sobre por que no Brasil não tem tanto Subaru e aqui tem, entendeu? Então, a gente pode trazer esse assunto. Porque a Nova Zelândia não tem indústria automotiva, né? Então, todos os carros que entram aqui são importados. Então, ou tem os que entram como New Zealand New, que é como eles chamam os carros que entram aqui zero quilômetro, ou tem, nossa, o Munarel de carro que entra importado usado, né? E o primeiro mercado que traz esses carros pra cá é o Japão. O Japão exporta muito dos carros deles e pelo fato de aqui ser relativamente perto e já dirigir do mesmo lado, vem muito carro do Japão pra cá, né? E taxa também, né? É, com certeza. Com certeza, sim. Vai ficando mais complicado pra eles lá manterem os carros e eles começam a despachar. E a Nova Zelândia ama os carros vindos do Japão porque é barato, confiável, as condições das estradas lá são muito boas, então os carros chegam aqui muito bons e tem, cara, tem muita opção. O mercado dos carros, assim, é incrível. Se você põe uma, sei lá, 10 mil dólares, você consegue comprar desde uma van, uma camper van, uma picape, um sedã, um conversível, o que você quiser. Tem opção muito demais, assim. É só pra galera entender que aqui a Nova Zelândia a gente dirige do lado direito. Então, é por isso que ele falou do Japão também dirigido do lado direito, que facilita o processo de você importar carro do Japão, né? É interessante porque eu já conversei isso com o Jonathan e com você também sobre o negócio do Japão, de carro, né? E quando você vai pro Japão é sinistro, cara. O negócio é o mundo, entendeu? Parece você tá no... Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos. Tem essa coisa, né? E aí você... É caro você manter carro no Japão. Tem isso. E também esse é um dos motivos pelo qual vem muito carro pra cá, japonês, em condições sensacionais, entendeu? É caro manter. Melhor você comprar um carro zero e você passar ele, entendeu? Então, quando eu fui pro Japão eu vi muito carro abandonado também, assim. Abandonado, preparado pra ser importado, entendeu? E hoje aqui na Nova Zelândia você consegue fazer uma importação direta com uma pessoa que tá no Japão que quer exportar o carro e você trazer pra cá o carro, entendeu? Eu não sei como é que funciona o processo direito, não sei se você fez isso com algum dos seus carros, mas... É, o meu plano era esse, pra esse carro que eu tava de olho agora. Eu tava me preparando pra vender o Golf que eu tinha antes. Qual era o Golf? Eu tinha um Golf R de sexta geração, também um carro que tava na minha lista. É aquele do Most Wanted, não é? Aquela lanterna do... Lembra do First Speed Most Wanted? Cara, eu acho, eu acho que no Most Wanted ele tinha o MK5, que é o de quinta geração. O meu é basicamente o mesmo carro, mas é alguns anos mais novo só. E são as duas gerações que o Brasil pulou, né? O Brasil foi do MK4, que era o conhecido como Sapão lá, pro MK7, que é o que tá sendo vendido hoje em dia lá. Então, o 5 e o 6 a gente nunca teve, oficial. E eu tive um 6 do R. E o que muda que é R? É turbo ou é... O R, a maioria deles já é turbo nessa época, então tem o 1.4 turbo, que é o mais simplesinho. Aí tem o GTI, que é o 2.0 turbo. E tinha esse que eu tinha, que era o R, que ele também é 2.0 turbo. É o R32? É a evolução dele. O R32 é um MK5 de quinta geração, só que é 3.2... Sem ser turbo. Seis cilindros aspirados, isso. Aí o MK6 que eu tive, era 2.0 turbo, é a mesma mecânica do S3, tá, Audi? Então, ele é 4x4, terrível. Era muito bom, eu gostava pra cacete do carro, mas daí ele precisava de uma manutenção que eu não tava afim de fazer, assim, ia ser meio caro. E daí a ideia era vender ele e trazer alguma coisa do Japão. Então, eu estava de olho nos leilões do Japão, porque no Japão a maioria dos carros é vendido por leilão. Você chegou a ver os tromites? Sim, sim, porque eu tava prontíssimo, assim, pra... E como que mais ou menos funciona? Você precisa de um broker, que é uma pessoa que vai te auxiliar no processo de dar baixa do carro lá no Detran do Japão, por assim dizer, e na entrada do carro aqui na Nova Zelândia. Porque o carro tem que passar por uma espécie de um laudo do Inmetro, assim, pra mostrar que ele tá... Dirigível. Pra andar aqui, isso mesmo. Aí, é muito carro sendo vendido por dia lá no Japão, porque eles exportam muito. Então, são, assim, dezenas de milhares de carros. E os carros ficam um, dois minutos no bloco de leilão antes de serem vendidos. Então, não é leilão que nem os leilões que a gente vê no Brasil, que o pessoal fica brigando por lance. Assim, ah, eu dou mil, eu dou mil e duzentos, eu dou mil e trezentos. Você escreve um lance e vai pro próximo lote. Chega na hora desse lote, eles abrem o envelope e quem deu mais dinheiro, leva. Isso o teu homebroker faz? Ou você consegue fazer online? Você pode ver os carros, você pode buscar o carro que você quiser. Mas eles têm um site? Tem. Tem uma plataforma das leiloeiras, onde você consegue consultar todos os lotes e quando que eles estão indo a leilão. Se você achar um carro, tipo, sei lá, tipo esse Evo aqui, por exemplo. E você tá... Mostra pra galera o... Tem um Evo do Briar. O Evo do Briar. Do Briar. Do Briar. Tá aqui, minha mulher me deu o dia de presente de aniversário. Então, se você tá atrás de um Evo 7 desse aí, por exemplo. Você vai lá e filtra Mitsubishi, Lancer Evolution, tal ano, tal cilindrada, tal quilometragem. Vai aparecer uma porrada de carros. Os que você gostar, você pode já dar um lance. Você dá um lance. Chegou na hora do leilão desse carro, o cara da leiloeira vai abrir os envelopes lá e vê. Quem deu o maior lance? Ah, fui eu. Demorou. A leiloeira me liga e fala, esse carro é teu. Agora a gente tem que se virar pra ver como que vai trazer. E assim, é tão simples assim o processo mesmo. E daí você paga o preço em Yen lá no carro. Transfere pelo Transferwise, uma coisa assim. Isso, transfere pra eles. Dependendo da empresa, eles têm uma conta aqui na Nova Zelândia mesmo. E aí eles começam a fazer o trâmite pra dar a baixa do carro lá no Japão. Então tem que mandar ele até Tóquio, que é de Tóquio que eles embarcam aqui pra Nova Zelândia. Aí tem que fazer a inspeção pra ver se ele vai passar. Tem várias coisas, né? Que ele precisa ter controle de estabilidade, precisa ter sido fumigado, precisa... O que é fumigado? É um processo que eles fazem, que eles trancam o carro, tipo num container, e jogam uma fumaça, um produto, sei lá, pra matar bicho. Porque aqui é muito suscetível a predador e bicho introduzido. Então eles querem... Tem muito inseto no Japão que faz muito mal pra fauna daqui se vier pra cá. Aí eles fazem isso pra garantir que não tem nenhum bicho vivo no carro. E que não tem pneu de neve também, porque senão não consegue o off aqui. Uma parrada de coisa. Aí quando o carro chega, aí ele tem que passar pelo processo de ser registrado aqui. Aí você é sossegado. Mas como é que funciona a questão do seguro? Porque a primeira pergunta é, como você garante que o carro tá numa condição boa? Isso daí você tem que acreditar, é confiar no dealer? Ou como é que funciona isso? O sistema de leilão deles lá, junto com as fotos dos carros, vem uma coisa chamada auction sheet. Que é um documento que fala sobre a condição do carro antes dele ir pra leilão. E nessa sheet tem uma condition lá. Que é um negócio que diz quão bom ou quão ruim o carro tá. E ele vai de 1 a 5 em incrementos de meio ponto. Então é 1, 1,5, 2, 2,5 e tal. E o carro começa no 6, que é o 0km. E daí se ele tem qualquer quilometragem, ele vai pra 5. 4,5. 4, por aí vai. E daí baseado nisso, você sabe o que esperar do carro. Então eu tava, por exemplo, procurando MX-5 de terceira geração, condição 4 ou 4,5. Então eu já sabia mais ou menos do que esperar. Vai ser meio carinho, né? Porque é um carro, entre aspas, mais raro, né? É. Então, você falou do Evo aqui. Pelo que eu olho, geralmente pra vender é 30, 35 pau. Um desses. Você chegou a ver preço de lá. Tu transferiu, chegou a converter pra ver mais ou menos quanto sairia? Alguns carros não valem nem um pouco a pena trazer. Porque quando você tá trazendo ele através de um broker, assim, você tá pagando a comissão pro cara baseado num carro só. Então a margem do cara é relativamente alta. Então, quer dizer, uns 4. Exatamente. Por isso que os dealers trazem um navio fechado de contêiner só de carro deles. E pra eles vale muito a pena fazer isso. Então quando você vai numa loja aqui na Nova Zelândia, chamada, tipo, uma Turner, uma Turner, uma Turner, eles trazem de baseado aos carros. E daí com isso a comissão deles fica muito baixa por carro. Então, assim, se o carro custa menos de 12, 15 pila, talvez valha muito mais a pena comprar um local do que trazer. Cara, a minha outra pergunta é em relação ao seguro. Porque eu já tive essa experiência de comprar um carro que ele tava numa condição excelente, mas tava claro que na roda dele, nas rodas de liga leve dele, tinha marca de corrente. Que eles botam pra prender no contêiner, pra o carro não andar, né? Como é que você garante que o seu carro vai vindo do Japão pra cá em condição boa? Você paga um seguro antes? O seguro marítimo é obrigatório, mas ele só cobre caso de dano em relação ao transporte em si. Então, assim, digamos, sei lá, o navio tem um problema e um contêiner cai de cima do outro lá e dá PT no carro. Esse seguro é compulsório, você não tem escolha, você tem que fazer. Mas você pode fazer um seguro acima disso que cubra qualquer dano causado ao carro no transporte. Então, uma coisa tipo essa, de ser um dano no transporte, eu acho que só um seguro se encobriria. Entendi. E todo mundo vai te oferecer quando você for trazer o carro. Então, não vale muito a pena só se você quisesse estar disposto a pagar o valor que você poderia pagar pelo Miata. Porque se você comprou aqui, vamos supor que fosse esses 12 mil. tipo, aqui às vezes tu consegue achar por esse preço e não precisa esperar vim de lá e tal. Com certeza. A não ser que tu queira, eu quero um Skyline, R32, sei lá, daquela cor e tu achou lá. Vale a pena. A importação direta do Japão vira uma oportunidade muito boa quando você está atrás de um negócio muito específico. Porque, cara, Nova Zelândia é um mercado muito pequenininho. Que é o caso do Henrique, que ele só vai atrás de carros raros. É, eu fico indo atrás dessas coisas mais raros. E valoriza, né? É um negócio bom. Sim, com certeza. Com certeza. E daí, por exemplo, quando eu estava atrás desse MX-5, eu abri o Trade Me lá, que é o site onde, geralmente, o primeiro lugar onde você vai procurar carro, e eu filtrava MX-5, do ano que eu quero, apareciam nove resultados. Cinquenta mil. Aí eu colocava manual, tinha zero resultado. Porque, né, o pessoal aqui comprando carro automático pra caramba e tal. Mas tem um motor bom esse carro pra tu querer que seja manual? Não é turbo nem nada, né? Então, mas é justamente pelo fato de ele ser fraco e lento que eu queria que ele fosse manual. Porque se você faz, se você pega ele automático, você termina de matar o carro, sabe? E pelo fato de, o legal dele não é a velocidade, necessariamente. É tipo que ele é muito... Prazer dirigir. É. Distribuição de peso de cinquenta por cento na frente e atrás, cross balance perfeito, super leve. É um projeto bom de carro. É incrível, assim, muito legal. O carro é tipo um esportivo de 2.000. É tipo um S2000 mesmo. Muito semelhante, muito semelhante. Só que é caro, hein? S2000 é muito caro aqui. Hoje mesmo, eu tava vendo os outros S2000 aqui. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, eles saíam por os seus dezenove, entre dezenove e vinte e cinco mil. Hoje foi anunciado um a setenta e o cara já deu lance. Esse foi o carro que você tava atrás lá em Wellington, não foi isso? Exatamente. Ouro NSX. Exatamente. Esse é bem caro. Não acha? Não acha? Cara, os S2000, assim, quem comprou, comprou. E daqui, ele já chegou no vale de preço. E daqui pra frente, só pra cima. Então, setenta pau, eu sou fã de carro, mas eu não sou fã de pagar uma fortuna por um carro que não vale a pena. Então, setenta pau eu comprei um Godzilla, que acha toda hora. Que também já tá subindo. Daqui a pouco já não vai mais achar. Mas isso que é o foda, se eu compro um Godzilla hoje com, sei lá, cem mil rodado, foi cem mil rodado, você não tá ali o pé, tá ligado? Você não tá ali o coco nele, então, tá ligado? Logo, logo tem manutençãozinha aí, não é barata não. Não, então, tipo... É, então, mas com setenta mil você compra um puta carro zero aqui também, né? Porra, com quarenta mil você compra uma camionete? Uma camionete? Sim. Você compra uma Ranger. Uma L200, né? No Brasil, L200, né? Sim. L200. Então, a Ranger aqui é o carro mais vendido do país. E, de novo, né? Esses números a respeito de vendas de carro zero aqui são meio complicados de olhar só eles, porque eles só tão olhando os carros vendidos zero quilômetro, que são esses New Zealand New, né? E, daí, a maioria deles são carros de trabalho. Então, no topo da lista tá a Ranger, a Hilux e a Triton, porque é o que o pessoal compra pra fazer os... E, obviamente, tipo... Ah, sem puxar coisa, a galera puxar dia a dia. É fazendeiro. É fazendeiro, muito fazendeiro, né, cara? Isso daí é necessário. Enquanto o pessoal que compra um carro pra dia a dia, pode ver, nós três aqui. A gente só teve carro importado do Japão, imagina. É, exatamente, exatamente. Eu tive bastante carro europeu. Tem, muito europeu. Engraçado, porque quando eu cheguei aqui e depois fui vendo os carros, eu falei, cara, eu só tenho carro japonês. Mas, hoje em dia, eu consigo ver muito carro europeu na rua, cara. Uma coisa interessante é o Volkswagen, que é um carro que, quando eu vim aqui, falaram pra mim, ó, carro europeu é problema. Entendeu? É, carro europeu é problema. Então, eu fujo do carro europeu. Mas aí, depois, eu comecei a ver um monte de Volkswagen na rua, entendeu? É, muito Golf na rua, pô, muito Audi na rua. E aí, eu comecei a descobrir, conversando com algumas pessoas, que o Volkswagen é um carro luxuoso aqui. Ele é percebido como uma marca premium, né? Exato. Ele é uma marca premium. Se você pegar, por exemplo, uma família que ela tem um pouco mais, com uma situação melhor, que ela é uma classe A, os carros que eles dão pros filhos dele, o primeiro carro do filho, geralmente é Golf. É Audi. Audizinho, né? Exato. Entendeu? Pô, você viu as meninas novas aqui, cara, com Golf, pô. De Audizinho a 1. Mas eles falam mal pra caralho, mano. Tipo, eu tenho europeu, esse dia eu tava trabalhando, não sei com quem lá. Ah, você tem europeu, você tem que tomar cuidado. Tipo, europeu, ou eu só compro zero, ou sei lá o quê. Isso, a percepção dos euros de muita gente aqui é exatamente essa. Ou compra zero quilômetro, ou foge. A frase que eles falam é se você não consegue manter um zero, não compre um usado. Mas o meu eu tenho dois anos e meio, cara, eu gastei 230 dólares numa peça que estragou, eu mesmo troquei em casa e pronto. É, cara, mas como o país tem muita gente que é muito imigrante, muito chinês, muito indiano, a gente brasileiro, cara, a gente cresceu tendo ao nosso redor carro europeu praticamente, que era Fiat, que era Volkswagen. Fiat não é europeu, mas vai. É, europeu, italiano, pô. Então vai, eu fiz merda, vai lá. Então. Vai, foda. E aí, pô, e outro de carro, né? Ah, mas eu falo, tipo assim, eu não chamaria aqui Fiat de europeu, eu falaria, tipo, italiano. Não sei se... Tá ligado? Eu acho que eles jogariam por esse lado, mas tá, vai. É, enfim, o que acontece é que a gente cresceu nisso, entendeu? A gente vê no carro europeu. E aqui, como você tem muita imigrante, é a mesma situação. O chinês, ele gosta de um Audi. Ele gosta de um Audi. Ele sabe que é um carro de artigo luxuoso. Independente de onde você esteja no mundo, o Audi é um carro... Representa... Representa luxo. Entendeu? Uma BMW representa luxo. É, depende do modelo, né? Tem as mais baratinhas. É, mas tu fala assim, geralmente se o... É, aquele negócio. Nossa, o cara que tem muito dinheiro, ele vai comprar lá um Q5, um Q7. Agora, o cara que não, ele vai comprar um A3. Mas se ele tem a grana pra comprar um A3, ele fala, pô, A3 é um carro bom, porque eu sei que eu conheço Audi. Sim. Audi é super popular na China, que seja, entendeu? É, isso é interessante. Eu acho que o único problema de carro europeu é a peça eletrônica. Aí você tá ferrado. Estragar um módulo, uma coisa assim. Que queiram ou não, é o calcanhar de Aquiles dos dois Golfs que eu tive aqui. Eles são conhecidos por ter a parte mecatrônica, como chamam, com respeito ao câmbio, assim, também ser bem chato, assim, sabe? E é um dos motivos pelo qual eu acabei me livrando dos meus. E quando o meu primeiro carro aqui na Nova Zelândia foi uma Ford Escape, importada do Japão também, então, ou seja, era uma... Como que é esse carro? Ela é, sabe, é a Explorer? Ela é um pouquinho menor que a Explorer. É uma SUV grande, 4x4, V6 e tal. E eu comprei ela e quando eu fui tentar enfiar ela num rolo, o logista falou assim, cara, eu nem aceito carro europeu, desculpa, eu só lido com carro japonês. Foi a primeira vez que eu fui exposto a esse, tipo, preconceito que eles têm a respeito de carro europeu. E daí eu sempre fui muito fã da Volks e Audi no Brasil, então eu queria muito ter um Golf. Acabei comprando a perua porque estava muito boa e num preço muito bom, assim. E de novo, a mesma coisa aconteceu. Eu quis trocar ela numa corde e o logista falou assim, ó, vende no particular, você vai conseguir mais dinheiro porque eu vou ter que te pagar preço de wholesale, assim. E foi o que eu fiz. Então é sabido, assim, existe definitivamente um preconceito, o pessoal que pode comprar e manter zero, curte, porque depois que você teve, sei lá, um Audi, você não vai querer descer pra uma marca que não tem esse mesmo prestígio associado, assim, sabe? Uma Nissan. Exatamente. Uma Nissan, por exemplo. É, porque a Nissan é bom. É, mas pra você ter um carro Nissan no nível de um Audi, você vai ter que pagar muito dinheiro, entendeu? É. E a Nissan é percebida, até no próprio Japão, como uma das japonesas budget. Então, no topo da cadeia ali, você vai ver uma Lexus da vida, que tem uma percepção bem mais, tipo, até a própria Infiniti. É, porque a Infiniti, ela entra, ela é a Nissan, mas ela entra pra, eles viram que o mercado da Nissan virou uma coisa popular, eles entraram com a Infiniti pra virar uma coisa luxuosa, né? Exatamente. A linha Premium da Nissan, em teoria, eles só mudaram o nome, né? A Infiniti tem bastante do Skyline, não é? Isso, exatamente. G35. Isso. Então, a Infiniti, ela nasceu para o mercado americano, assim como a Lexus, só que a Lexus cresceu tanto que ela, hoje em dia, tá no mundo inteiro. Então, o meu carro, por exemplo, o Crown ali, ele é a mesma coisa que o Lexus GS350. Só que a Lexus não é Toyota, né? A Lexus é Toyota. Ah, é? É a mesma coisa. Então, tipo, esse meu carro é a mesma coisa, só muda a casca por fora, assim. E aí, a Nissan fez a Infiniti e a Honda fez a Acura pro mercado americano e essa é a única das três que daí não vende no Japão. A Infiniti, hoje em dia, abriu as portas e faz no Japão e, bem como você falou, o Skyline G35, G37 tem a versão como a Infiniti também. É, eu acho da hora esse Skyline. O amigo meu, o mecânico, teve os dois. É bem da hora. Só que eu não sei se... Sei lá. Não é manual nem nada e tal. Tem manual. De novo, mais um motivo para buscar no Japão, porque aqui eu vi um só até hoje. É Tiptronic, olha lá, para tu achar um manual mesmo. Raríssimo. Super raro. Mas qual os seus sonhos aí de carro? O que que está na sua lista aí de próximos carros? Cara, Jonathan também. Na minha lista, eu tinha o MX-5. Eu queria muito... Eu cheguei na Nova Zelândia querendo um de terceira geração. Aí o budget nunca deu e eu pulei para um de segundo. Tá, mas quanto custa um desse? Se o budget não dá uns 15 mil, 20 mil? É, por aí. Por aí, mas pensa, na época eu comprei o MX-5 dois meses depois de chegar aqui. É. Não, dois meses depois de chegar em Auckland. Então, eu cheguei... Quando eu estava ali com o trampo, tudo já é bonitinho. É. Eu cheguei em agosto, eu comprei o carro em novembro. Mas o Henrique, ele tinha uma ideia muito incrível. Ah, de verdade, de verdade. Quando ele... Antes de vir para a Nova Zelândia, conta aí, cara. Quando saiu o meu visto? Quando saiu o meu visto? Cara, assim, eu envolvido com esse negócio de carro desde Pirralho. A maioria dos meus amigos do Brasil era só a galera de encontrar no posto e falar de carro, mexer em carro e ir para eventos de carro e tal. Encontrinho e tal, é. Isso, é. E quando saiu o meu visto... Ah, safado. Quando saiu o meu visto, a ideia era que, né, começar a ver carro e entender mais a respeito da cultura daqui, como é que ia fazer com carro e tal, não sei o que. Eu tinha que vender os meus que eu tinha no Brasil e tal. Aí, o plano, o plano era e estava definido, assim, que eu ia pegar o meu FGTS, que a gente falou no último episódio, o dinheiro que eu ia pegar de, tipo, rescisão de contrato, pegar meus investimentos, o dinheiro que ia vir dos meus dois carros, ia chegar aqui, morar de favor, num quarto, mas não é de Porsche. Eu queria porque queria um Porsche Cayman. Qual? Um Cayman, o de motor central lá, sabe, da Porsche. Eu queria... 2008, por aí. Isso, é, por aí. Que é brato, não é caro, não é? Então, esse aí dava no meu budget, tipo, se eu convertesse todo o dinheiro que eu tinha no Brasil, na época o dólar estava barato ainda, eu falei, não, demorou, eu vou morar num quartinho aí com 16 flatmate, mas a hora que for para o trabalho eu estou indo em Porsche. E morar no Porsche. É, obviamente, por motivos de Juliana e outros planos e um pouco de mudança de cabeça, o Porsche está um pouquinho longe ainda, mas daí eu virei a cabeça para o MX-5, que eu sempre gostei. Então, só um adendo, tu tem três carros. Isso. E se vendesse todos eles, não dá roupa para comprar o Porsche? Não, com os três, ah, agora dá, porque agora o MX-5 é um pouquinho mais caro. Então, e tu não trocaria? Putz, mas daí não, é complicado para andar, ficar só no dia a dia, né, só com ele. Esse é o meu ponto, sabe? Gasolina? Bebe muito ou é muito grande? Não, grande por grande, esse aí é uma banheira, né? Mas eu me preocupo, assim, com tipo, porra, manter um Porsche não é tão fácil quanto eu achava que seria, sabe? Não é sempre estudo para o trabalho. É, daí a gente quer viajar, é só dois lugares, não tem espaço para nada, então é muita coisa envolvida. Esse tipo de carro é para você ter um carro separado, assim, é um carro para você ter o seu carro do dia a dia e você dar um rolher separado, né? Tem aquele cara que você mandou, depois você pode botar aí na descrição, tem um cara lá em Auckland, qual o nome dele? Que você mandou para mim o link lá do Instagram, o cara que tem as Ferraris lá. O Grant Baker. Esse cara, ele tem três Ferraris, entendeu? E ele tem uma Lamborghini Urus, que é o carro dele do dia a dia. Nossa! Você não tem como ter uma Ferrari para ele rodar no dia a dia, então é isso que acontece, né, cara? É a mesma coisa do Porsche, né? É difícil tu ter um carro desse carro. Tinha que ser o Porsche, tinha que se tornar um Miata. Tu ter dinheiro para ter outros carros. É, isso aí, isso aí. Então, daí, hoje em dia, eu acredito que eu cheguei num equilíbrio legal para isso, que eu tenho um carrinho que é confortável e gostoso para andar e econômico ainda, apesar de tudo. É híbrido, né? E para o fim de semana, daí eu tenho agora dois MX-5, mas eu vou vender o mais velhinho e vou ficar só com o novo. E isso é um AG que continuou? É, e daí, mais para frente, eu quero ver se eu consigo trocar, né? Talvez tenha mais alguns outros degraus aí no caminho, mas o ponto onde eu quero chegar com o carro de fim de semana, eu quero ter um Lexus LC500. Esse é dentro também, não é? É um Coupé. É um Coupé. Por isso eu nunca vi, não. É. Ele é bravo. É um Coupé da Lexus, que hoje em dia é o carro vitrine deles, eles usam para mostrar o que eles sabem fazer de melhor. E eu tenho um apreço muito legal por esse carro, porque eu acho que ele é o último da raça dele, que é um V8, aspirado, sem nada de hibridização e não sei o quê. É um carro extremamente simples, se é que dá para chamar isso. É um projeto bom e simples, tipo assim. É, mas é tipo um carro de extremo luxo, assim, que eu não tenho nem roupa para mandar um carro desse hoje, mas quando eu puder pagar o preço dele, acho que ele já vai estar... Tanto nem curte que nem carro. Eu, ele perguntou de mim, eu sou um cara que eu curto custo-benefício, né? Meu carro é um carro de 9, 10 mil, que é um custo-benefício, então, né? Mas tipo assim, eu só vou trocar, vamos supor, seria de 5 em 5 mil. Com 15 mil, eu pegaria um subarinho da BRX, só que tá tudo destruído, né? Tu vai pegar com os caras que estão dando pau pra caralho lá, então eu vou me incomodar. Aí, o próximo seria, eu me encarnaria num Golf, mas eu não tô afim de pagar manutenção. Aí, eu gosto muito do Lancer. Ninguém tá afim de pagar manutenção, cara. É no Golf. Pois é, é foda, né? É foda. Ou um Audi, tipo um Audi .8 Turbo, uma coisa assim, mas também tem manutenção. Ou então uma BMW, tipo M3, uma coisa assim, mas é muito mais grande. A pergunta é distinta, porque você tem assim, o carro que você gostaria de ter, possivelmente. Isso, mas não possivelmente é o Godzilla. Tipo assim, eu ainda vou ter um, né? Daqui uns 10 anos vai saber. Primeiro casa, primeiro tudo e tal. Mas eu gosto de pular de pouco em pouco, né? Então, eu tive um carro de 3, aí pulei pra um de 9. Eu não pularia do de 9 pra um de 40. Pularia pra uns 20 ali, mas... Mas hoje com muita grana, assim. Sem pensar. Ah, o Godzilla. Ganhou na loto. O que que você... Putz. Um. Um. Sei lá, mano. Eu não... Eu já fui mais apegado em carro, tá ligado? Mas que nem o Skyline, o R do Brian e tal, é... Mas aí... Ah, tá. O Brian se diz um R34. Isso, o 4, é. E... Preparado pra drift, as coisas assim. Ou preparado pra pista. Mas... É... Sei lá, mano. Eu não tô mais tão ligado em carro, não. Mas eu curto um custo-benefício, tá ligado? Tipo, eu não me encargo em Ferrari, coisa assim e tal. Porque eu acho muito dinheiro pra pagar num carro. Mas se eu tiver muita grana, isso aí vai ser do outro patamar, né? Você vai fazer igual esse cara. Uma Lamborghini, três Ferraris. É. Por que não? E o teu? É. Cara, eu... Eu... Sempre achei o Subaru um carro muito bom, desde no Brasil. E, pô, como eu sou do Rio... No Rio não tá... A gente tá até conversando isso hoje, né? Que... No Rio não tem muito Subaru. Você não vê Subaru, cara. Até porque tinha uma condicionária do Subaru há um tempo atrás, a condicionária faliu. E eu acho que hoje, no Brasil, a condicionária do Subaru que tem, ela é em São Paulo. Caoa, né? Um grupo caoa. Que ela é em São Paulo só. Ela tá em São Paulo. Então, você não vê. E é um carro que... Pra quem curte carro, pra quem assiste essas... Correio de Neve, essas coisas assim, ele é um carro que... Ele tem destaque nessas competições, né? Então, hoje, eu tenho o Subaru. Sou muito feliz com o meu Subaru. Agora, se eu tivesse dinheiro pra gastar em um carro, sem pensar... Se você... Muito dinheiro pra gastar num carro, o meu sonho seria uma Lamborghini. Isso é fato. Ah, sim. É outro... O dinheiro? É outro patamar. Mas, hoje, assim... O meu próximo carro que eu quero ter seria uma caminhonete, cara. Eu acho a Triton... Zera ou uma fudidona, assim? Eu gosto da Triton, né? Que a gente chamava L200 no Brasil. Aquele modelo que a gente chama no Brasil L200, que é o 2008, pra cima. 8, 10. Que ela tem aquela frente meio arredondada. Eu acho aquele carro foda. Eu acho ele bem bonito, assim. E não é caro. Vinte e pouquinhos mil. É, vinte e sete mil. Mas, como você falou, você vai de step em step, né, cara? Você vai aos poucos. Se for pra isso, o próximo talvez seria esse. Mas, também, é um carro que demanda, gasta um pouco mais, né? Só gasolina só. Quebrar não quebra, não? Não, mas ele dá caixa de gasolina. Ele é um carro mais forte. Vai consumir mais, entendeu? Diesel, né? É, talvez. Pode ser gasolina ou diesel. É, depende. Entendeu? Mas, aqui, no Nova Zelândia, você tem que pagar a taxa do diesel, também. Se você tiver um carro diesel, entendeu? Aqui funciona assim. Paga por quilometragem, né? É, você paga o... Acho que uns 10 mil é uns 180 dólares por aí, mais ou menos. Acaba que fica, mais ou menos, elas por elas, né? Fica bem semelhante. Apesar do diesel ser bem mais barato, na bomba, você tem que pagar as taxas. O que é interessante de Nova Zelândia, cara, é que se viaja muito aqui. Como várias pessoas já falaram aqui no podcast, o transporte pro Nova Zelândia, ele não é bom, entendeu? Em relação à variedade. Então, acaba que o transporte principal aqui, ele é carro, cara. Mais de 90% da população só anda de carro. Então, se você tiver um... E você vai usar o carro sempre, todo dia. Se você tiver um carro que consome muito, e você não tem como bancar isso, ele vai te dar prazer a um curto espaço de tempo. Porque depois ele vai gerar um custo muito alto, entendeu? Então, e sem contar que você também viaja muito aqui. É fácil viajar, as estradas são boas, então tem essa coisa. E você também não pode correr, né, cara? É isso. É, né? Não pode. Não pode, né? Não pode, não deveria. Eu vejo muita gente na rua, e meio disso, sentando... É, se quiser, é a lei, né, cara? Mas, aqui, dá uma merda maior do que no Brasil, se você estiver correndo, entendeu? É por porcentagem também, né? É ponto, né? É, a multa e a punição é de acordo com o quanto há mais em porcentagem acima do limite. Eu perdi a minha carteira, eu tive a carteira cassada aqui já, e foi por isso, sim, também. E por um quilômetro não foi barra. Mas já recuperou, não? Já. Aham. Ficou 10 anos, hein? Fiquei, não, não foi pouquinho, fiquei 28 dias só. Tive a carteira cassada. Ah, só prenderam? É, suspensa por um mês. E tava voltando da praia... Você tava 117 por hora, porque 18 já dá merda, né? Não, tava 159. Ah, então... Um pouquinho mais. Então, 160... Qual era o carro, qual era o carro? Com o M5 mais velhinho. Nossa, mas é tão fortinho assim? Cara, ele, tipo, ele é muito leve, né? É 2.0? O que que é? 2.0. É 1.8, desculpa, 1.8. Mas, como ele pesa menos de mil quilos, né, cara? É bem ligeirinho o carro, assim. Obviamente, não é um foguete. O meu golfe era muito mais rápido. Só que... Vai bem, assim. Vai bem. E a gente tava voltando da praia e era o meu último fim de semana, antes de embarcar pra uma viagem que eu ia fazer a trabalho, que ia ficar um tempão fora, assim. Aí eu e a Ju fomos pra praia, a gente passou um tempo lá e tal, e na volta me empolguei. Tava bonito o dia e tal, de noite. Ele se empolgou. Tá bonito o dia, vou dar uma acelerada aqui. E ele falou antes que o MX-5 não é tranquilo. Ele tem que ser manual pra... Porque ele é fraco. O carro rodou 160. Mas 160 é muito fácil. É, cara, aqui é, né, porque a galera não imagina no Brasil como é que é, mas aqui você vê umas retas, assim, cara, tapete, né, você... Pô, você indo daqui pra... Daqui pra New Plymouth, por exemplo, pra Auckland. Pra New Plymouth, nossa. Porque a Auckland, você tem aquela expressway, que ela é bem monitorada ali. A chance de ter carro de polícia naquela ali é bem grande. E tem muito movimento, então... Pô, você não vai querer... Mas tem umas estradinhas por aí. Tem. Indo pra New Plymouth, por exemplo, beirando a orla ali, cara, que é um negócio maravilhoso. Se o dia tá bonito, você vai... É, eu cavando a empresa já, né, imagine com um carro forte, assim. Porque as estradas aqui são extremamente sinuosas, na grande maioria delas, e pista única com pouca visibilidade, né. Então, tipo, é muito comum nas estradas você não conseguir nem manter 100 por hora, né. Porque, às vezes, tem trânsito, às vezes pega um caminhão, tem pouca visibilidade e tal. Então, essa foi, assim, uma das poucas oportunidades que eu tive, que tava numa estrada boa, com pouco trânsito e tal. E eu, literalmente, só deixei o carro ir, assim, sabe? Foi quinta, sexta, fui dando pé. Seis marchas? E ele, por ser um carro importado do Japão, não sei se, né, acho que é importante lembrar que os carros do Japão, eles só marcam até 180 km por hora, né. É uma espécie de um contrato que eles têm, assim. Não é uma lei, não é nada, mas eles se propõem a marcar até 180, só pra não criar aquela... Deixa eu ir até onde vai. Então, até um GTR, assim, ele vai lá e marca só até 180. E ele foi até 180 e tava indo ainda, assim, tava indo, tava indo. E daí eu vi a viatura lá na frente. E daí eu peguei, trouxe pra quinta, freiei, freiei, freiei. E daí, assim que eu passei por ele, ligou o Giroflex e veio atrás. Aí eu parei e ele chegou pra mim, pediu pro... Ele chegou puto pra você? Não, ele chegou na boa com uma câmera, ele e um outro cara com uma câmera, com um alofatão, assim, na minha cara. Era daquele programa de TV. Patrol, ó. É, o Highway Patrol. Aí ele falou, você sabe a quanto você tava indo? Você apareceu no programa? Sim. Caralho, bicho, agora eu acho que me chamou a atenção, alguma coisa. O cara... Aí o cara chegou assim, ah, você sabe quão rápido você tava indo? Aí eu falei, ah, 115, acho que uns 115. Porque eu não fazia a menor ideia de quanto ele tinha me pego. Eu não podia falar, puta, você me pegou a 180. Não, 115. Você tá numa reta com o vento a favor ainda, cara. O negócio vai embora, e aqui venta pra caralho ainda. Aí ele falou, more like 150. Caralho. 150. Aí ele me mostrou, a gun, assim, tava 159. E ele falou que se tivesse dado 60% a mais do limite, que era 100, né? Ou seja, por um quilômetro, eu ia direto pra corte. Já saía da lítica. Ele tava fora do país, ele já tinha presidência. Ele te suspendeu já, por ali já, na hora? Na hora. E quem dirige depois? Então, aí que tá. A gente tava os dois no carro. Aí ele falou, ó, eu vou, você vai assinar essa multa aqui, 730 pau a multa. Nossa, geralmente é 100 e pouco, cara. 730 pila. Peguei 180. E me dá aqui tua carteira. Ele colocou no envelope e despachou pra central de polícia lá em Auckland. Aí ele falou, ó, a carteira vai ficar 28 dias guardada lá e depois ela, você vai ter que ir lá buscar. Só que, na próxima semana, eu tava embarcando pra fora do país. E daí eu perguntei pra ele como é que ia ser e tal. E aí ele falou, ó, bom, agora você está sem carteira, você não pode dirigir pra sair daqui. Só que a Ju, na época, tava com a carteira Learner. Learner não, a Restricted. Que precisa de um supervisor. E eu não podia mais ser o supervisor porque não tinha carteira. Então o carro teve que ficar lá. Ele já bloca um carro? O policial colocou um adesivo no vidro, assim, dizendo, esse carro foi vistoriado pela polícia, alguma coisa assim, e tá tudo certo. O adesivo basicamente dizia isso, tá tudo certo, não precisa chamar a polícia. E daí a gente teve que ligar pra um amigo nosso, vir lá, um amigo russo, na época a gente nem conhecia ninguém do Brasil, aqui do nosso grupo, liguei pro russo pra vir me buscar. Aí chegou o russo bêbado pra dirigir o carro. Uma garrafa de vodka. E ele que levou a gente embora. Mas, cara, como é que o cara garante que o seu carro vai ficar seguro naquele lugar lá? Se der alguma merda. Não, eles quebram tudo. Eu já vi já carro parado na... Eles quebram, arrancam roda. Arranca. Sim, sim. Mas foi no acostamento da estrada, assim. Ah, mas você ficou esperando também, né? Não, então, aí que tá. Ele levou nós dois até em casa. Tipo, ele foi buscar a gente, levou nós dois até em casa, aí deixou a Ju lá. E com onde era? Ele voltou, acho que, cara, não dava muito. Eu tava, tipo, na boca de casa, assim. Por isso que eu dei pé pro carro, sabe? E acho que dava, tipo, sei lá, uns nove quilômetros, digamos. E daí deixou a Ju lá, voltou e... Aliás, desculpa, ele estacionou o carro dele na minha garagem e daí a gente pegou um Uber até o carro pra daí ele voltar dirigindo. Ah, o russo, entendi. Isso. E essa parada do programa de televisão, os caras, como é que foi? Você pediu autorização? Tu chegou a ver o... Nada. O cara não pede autorização, mas senão apareceu a sua cara no programa. Totalmente. O cara ficava com o colofote totalmente na minha cara. Não, mas tu fala assim, o programa em si não deve ter aparecido a sua cara, né? Eles devem ter borrado a sua cara. Ah, eles devem ter borrado a minha cara. Tem depois. Cara, eu acho que eu vi esse episódio aí, mano. Sim. Eu lembro de alguma coisa, 159 e tipo da polícia, patrol e tal. Então me manda o link, eu nunca vi. Ah, foi há muito tempo. É muito tempo, eu nem lembro. Mas se botar no Google, acho que a gente consegue. Isso aí foi em 2019, bem no comecinho de 2019. Ah, não tem tanto tempo assim, cara. Se alguém tiver visto, me manda o link. Eu já teria procurado já. Caraca, procura isso aí, cara. Deve ter na internet. Nossa, o colofote era muito forte, cara. E eu tentando conversar com o cara e o cara deve ter... Bípedo e tal. É, é difícil. Cara, eu já... Lá no Rio, a gente indo para uma festa, né? Eu já andei com um amigo meu de uma craje de 300C, né? E a gente botou 250, cara, na ponte Rio Niterói. É uma sensação, assim... Fico imaginando os caras de Fórmula 1, cara. O cara, um carrinho no chão, andando a 300... E aí a força é a G que tem, né? Tipo, porque 250 demorou 10 minutos para chegar lá. Agora, um carrinho de Fórmula 1 é alguns segundos, né? Não, o 300C demora menos, eu acho. Não sei. Ah, mas é pesado, né? É pesadão. Mas, cara, é diferente. Porque o carro de Fórmula 1, o cara está ali, mas ele está num retão, sem carro nenhum, geralmente, né? A não ser que ele faça uma tropa passagem. Imagina você, na ponte lá, cheio de carro, sem rodar, você passa nos carros do seu lado, assim... Alguém jogou na tua frente, um abraço. Eu tenho muita curiosidade de ir para a Alemanha para ter a experiência da Autobahn. Sim, é um dos meus... É basicamente isso, assim, né? Sem nenhum limite e tal. Ou ir para o Japão fazer um drift. Aí deve ser da hora. O Japão tem uns carros doidos de drift, cara. Eu tenho alguns amigos que são envolvidos com isso no Brasil ainda. Inclusive, um deles morou em Tauranga, envolvido com videomaking para... Como é que o nome dele é de Curitiba? Ele é de Curitiba. É, como é que o nome dele? É, ele veio para cá, ele foi no drift lá e eu conheci ele. Exatamente. Então, um amigaço meu do Brasil... Manja para caralho de carro. Muito, muito. O cara, nossa, é muito parceiro meu. A gente encontrou várias vezes aqui, quando ele estava aqui na Nova Zelândia. E... Onde é que eu ia com isso? Ah, tá. E ele conhece muita gente lá do drift. Ele participou de algumas etapas lá, inclusive, lá no Japão. E ele conhece o pessoal que faz aqueles serviços, assim, que você tem em uma warehouse no Japão. Então, você aluga um carro de qualquer lugar do mundo, o carro fica lá prontinho para você. Aí, quando rolam os campeonatos, você pega um voo, vai até Tóquio, participa, não sei o quê. Que de hora. Obviamente, né? Não é para todo mundo, mas tem muita gente que usa esse serviço e é bem legal. Caralho, que de hora. Aqui tem uma cultura de drift bem forte também, né? Bem forte. Cara, parece que a galera que está ouvindo no Brasil, que acha que Nova Zelândia é um país muito tranquilo. Cara, o que você vê em pista, em lugares isolados, marca no chão de zerinho. Nossa, demais, demais. E tem muita reclamação com polícia aqui, né? Da galera que mora ao redor, ver, ouvir carro dando zerinho, ligar a polícia, entendeu? Só que quando os caras chegam, não pegam, né, cara? Não, já vazou, né? Tem muito disso aqui. Eles têm essa cultura dos skate cars, que é o carro que o cara monta só para pegar fogo nas rodas traseiras. E muito carro, como a gente falou, que vem do Japão, muito carro com a tração traseira que já vem ali preparado para isso. Pronto para maldade. Pronto para isso, entendeu? É que no Brasil a gente não está acostumado com essa cultura, né? É, o que tem é Chevette e Opala. É, Chevette e Opala. Que é os que são utilizados, Chevette, Opala e Ômega. Agora o pessoal está indo um pouquinho mais para os 350Z e BMW. Mas nacional mesmo é Chevette e Ômega, que o pessoal usa muito para drift. Uma coisa que eu lembrei agora, que vocês falaram só rapidinho. Uma coisa que, boa, a gente vê bastante carro aqui, mas também vê bastante moto, mano. Vocês repararam já? Só que as motos não andam num pau, mano. Tipo, não cortam no meio nem nada e tal. É. A cultura de moto aqui, lógico, não se compara ao Brasil, mas eu acho que está começando a mudar, porque a galera está vendo que é um meio de transporte barato também, né, cara? Mas isso daí é engraçado, porque você não vê as motos cortando. Você não vê as motos cortando. Mas, por outro lado, você vê muito motoqueiro com moto grande, tipo Harley, BMW, uma galera andando, um bando andando. E quando eles estão na estrada, eles não estão para brincadeira, cara. Sim, sai da frente, é. Não tem para brincadeira. Eles vão te passar, vão colar na tua traseira, entendeu? Então, são duas culturas diferentes, né? Uma parada que eu curto muito a respeito da cultura de duas rodas aqui é que tem muita propaganda na TV, no YouTube, para incentivar o pessoal a ir atrás de treinamento para aprender a andar direito. Porque eles têm bastante respeito, assim, com a vida do motociclista, por assim dizer. Então, tem eventos na pista quase todo mês para o pessoal poder botar as motos na pista e aprender a tocar. Tem curso, tem esses negócios de conscientização, assim, para se vestir direito, usar roupa boa, capacete e tal. Eles investem bastante na educação do motociclista, assim. E acho que talvez seja por isso que a gente não vê tanto assim. Eu nunca vi acidente. Nunca vi. Eu vi um cara morto, mas tá. Tem um problema aqui também de questão de moto, que pelo fato do tempo não ser tão estável, se torna um veículo. E caro. E caro, exatamente. O preço de uma moto, porque o carro é muito barato. A moto também é barato, mas é melhor você comprar um carro, entendeu? Por mais que a moto seja mais econômica, você não sabe se amanhã vai estar te vendo ou não. Não tem essa... O tempo não estável no Brasil. E não dá para dar ali pau. Então vai ter uma moto... Exato, exato. É só se o cara realmente curte moto. Eu curto moto, eu tive uma 750 daquela Triumph. E que moto. Meu pai amado, três cilindros, subiava, que parecia um turbo, velho. Mas é demais, é. Não dava para dirigir devagar aquilo lá, mano. Parece que o bagulho pedia. Não dava? Não dá, cara. Não dá, não dá, não dá. É para se matar, é um, dois, mano. É muito forte, é muito forte. O cara mandou lá no grupo, lá do futebol que a gente tem, né? A foto do cara. O cara de moto, ele na fila dos carros. Atrás dos carros, assim. E para a gente isso é impactante, porque no Brasil é cortando tudo. Eu passei no meio, passava no meio, ultrapassava em 50, 55. Mas os caras ficavam olhando, tipo assim, que bosta que é essa? Então, mas o que é errado e o que é certo, na sua opinião? Não pode, né? Não dá que nem um carro, né? Não dá que nem um carro, é o certo. Sim, sim. Mas, né? Mas o Brasil é a terra de ninguém, né? Não, mas... Mas, cara, eu acho moto, assim... A gente criou uma cultura que moto é perigoso também, né? Tem isso. Não sei se... No Rio sempre rolou isso. Pelo fato de se moto ser um veículo que é muito visado para assalto. Nossa. Tem isso. É um veículo que, geralmente, a galera que vai assaltar, ela também assalta de moto. Entendeu? E aí, acaba que a gente trocou aquela ideia hoje também, que a moto, ela... A polícia teve que se adaptar a usar a moto. E hoje você tem uns exemplos de policiais que são pilotos de moto, cara. Pra caralho. Pra caralho. Você tem a rota, você tem lá no Rio, você tem... Então, isso daí é adaptação, entendeu? E os caras são pilotos. Eu acho incrível, cara. Eu acho incrível. É, mas eu falei da moto em questão de... Tu bota no YouTube brasileiro lá. É, uma moto famosa, aquela S600 da Yamaha, que eu acho que é SJ, uma coisa assim. Não sei. SJ6. SDI, é. Aqui, e tu vê os vídeos, os caras no meio, ele é dali, é duzentão, rapidão aqui. Tu não vê, mano. Tem o difusão da Hornet lá. É. O Clebão. Caralho. É, então. O cara era famoso. Então, e lá é mó comum, mano. O cara não dá no pau e o cara tá no YouTube e não acontece nada. Tipo, aqui... Os vídeos da rota são... Pô, galera, bota aí no YouTube depois de ver os vídeos da rota. É uma emoção pura. O cara vai com o GoPro aqui e você vê que os caras não dão um bote. O cara da rota, se ele tá seguindo uma outra moto, ele não dá bote. Espera cair, né? Porque ele sabe que ele pilota muito melhor do que o cara e o cara vai errar. Cara, você vai ver. O vídeo tem vídeo que tem dez minutos. O cara só seguindo, só seguindo, só seguindo, só esperando o erro. O cara errou, já era. Entendeu? É, maneiro o vídeozinho. É, tô meio curto. É, erado, erado. Vocês viram o... Mudando de assunto, vocês viram o Netflix, o... Dirigir para sobreviver, não é isso? Dirigir para sobreviver, não é isso? É, Drive to Survive, em inglês. É novo agora ou não? É, da Fórmula 1. Ah, não é novo. Não é novo, acho que... Você falou que tava na terceira temporada, né? Tá na terceira temporada. A primeira foi em 2018. Mas a primeira temporada que eles gravaram foi em 2018, mas foi lançado o Netflix, acho que não tem tanto tempo. Acho que foi esse ano lançado o Netflix. Entendeu? Eu não cheguei a ver, não sei se pra mim ver também. É, via, cara. O negócio é incrível, né? Legal. A qualidade é bem boa, bem... Tá, e você falou do Golf, mudando de assunto de volta pro Golf, e é Turbo. Isso. Tem um Miata que não é um Turbo, tem esse de agora que é híbrido com motor V8. V8. É um V6. V6. E o que que te puxa mais? Cara, eu... Eu consigo... Tem sempre aquela eterna briga, né? Entre quem gosta de carro Turbo e quem gosta de aspirado. Eu gosto muito da experiência do Turbo. Tipo, quando o Turbo entra e dá aquele... Aquela te joga contra o banco, assim, sabe? Era a coisa que eu mais gostava a respeito do meu Golf. Mas eu acho que pro tipo de experiência que eu consigo ter aqui na Nova Zelândia com o OMX5, o fato dele ser aspirado, assim, pra mim é a melhor coisa, sabe? Porque, pô, o carro gira quase 8 mil RPM e ele gosta de estar lá em cima, sabe? Tipo, um carro Turbo. O Golf, assim, o Golf gostava de ficar entre 2.500 e 5.000 rotações. Depois disso ele morria e, nossa, o som era horrível. O OMX5 é totalmente o contrário. Imagina essa porra no Turbo. Ele é meio besta na rotação baixa, assim, mas lá em cima é onde ele gosta de estar e é onde você mais se diverte. E daí o carro é pequeno, leve e baixinho, perto do chão. Cara, você literalmente se sente que você tá muito mais rápido, assim. Porque ele, pelo fato de ele ser tão fácil de manusear e tão levezinho, ele dá uma impressão de velocidade muito maior do que ele tá. E é isso que eu mais gosto nele, assim. É um carro muito legal, cara. Tem muito preconceito. O pessoal fala que é carro de hairdresser e tudo, mas eu não tô nem aí. Eu curto demais. E como que é o conversivo? Como que é o conversivo dele? Você abre ou elétrico? É, ele... A terceira geração e a quarta tem opções com teto de lata elétrico. Mas todos os outros são com teto de lona manual mesmo. Ah, tá. É uma manivelinha? É, ele tem uma... Ele tem uma presilha no topo, então você puxa... No caso do meu, esse mais novo aí, ele é mais inteligentezinho, assim. Você puxa a presilha, daí quando ele percebe que você vai abrir o teto, ele baixa um pouquinho as duas janelas pra ficar mais fácil e você literalmente só joga o teto pra trás. Ele encaixa lá dentro, prende e acabou. Tipo, dura... Ele entra numa... Ele fica pra trás de você. Ele fica exposto ainda, mas pra trás de você. Não entra dentro que nem as BMW, assim. Não é que nem uma Z4, assim, que entra pra baixo do porta-malara. É outro projeto. É, ele é bem diferentinho, assim. E, cara, é literalmente 4, 5 segundos pra abrir. Muito rápido. E pra fechar, então, tem que puxar. Aí, pra fechar, tem uma outra presilha. Você puxa ela atrás de você, ele meio que joga o teto na tua mão. Você só puxa ele e prende em cima, assim. Fácil. No meu velho, é muito mais difícil, porque são duas presilhas e também porque ele já tem 20 anos de sol nas costas, então tá tudo meio duro, assim, sabe? Mas esse outro é novinho, então tá... E quanto que vale esse Geração 3? O Geração 3, um teto de lona do primeiro modelo, você acha pelos 10, 11 e um dos últimos com o teto rígido, daí vai até uns 24. Caramba! Só o teto, não é? Só o teto, não, o carro. Ah, não, é o carro inteiro. Sim, sim, sim. Não, mas não é barato, não. Não. É um carrinho caro, antigo, tipo assim, né? Ah. Viu, isso que é foda pra mim. Eu não me encarargo pra pagar 24 pila num carro desse. É, então, essa é a questão, né, cara? Porque com 24 você compra muita coisa aqui. Então, exatamente. Não é pra todo mundo. Né? Quando eu tava buscando esse, meu de quarta geração agora, eu tava cross-shopping com um GTI também de última geração. E assim, são carros completamente diferentes. O GTI é muito mais espaçoso, muito melhor construído, tem tecnologia pra caramba e seria turbo também. Só que eu queria fugir de complicação, cara. Queria um carro simples, porque eu tava com muito medo dos problemas que esse meu último Golf pudesse me dar. Então, eu não queria injeção direta, turbo e aquela transmissão de dupla embreagem da Vox. Mas o barulho que faz. Não, é incrível. Eu amo, eu amo. É uma delícia o carro. Eu era apaixonado por ele. Mas eu falei, eu não quero uma granada sem pino dessa aí na minha mão pronta pra explodir. É tudo prioridade, né, cara? Porque você tem filho, família, você não vai comprar um carro desse. A não ser se você tem esse carro, se o seu carro é secundário, né? Exatamente. Porque hoje você consegue ter esse carro. Porque eu não tenho... É, é você. Acabou. Quem sabe mais pra frente, quando tiver um filho e tal, o GTI ainda faz muito sentido. Porque é um hatchback espaçoso, dá pra viajar tranquilo. Cara, o MX-5, ainda mais eu, na minha altura, é sofrido. É sofrido. E com 24 mil, né, que a gente falou aqui mais ou menos, você tem carros que é carro mais de família, né? Você já falou do Outlander, Outlander híbrido. Que é um carro mais de família, ou outros carros que por aí vai, né, cara? São carros mais de família. Com 24, ontem vindo a propaganda na academia, tá 22,900 o Suzuki, sei lá, como se fosse um Gol no Brasil. O Suzuki, zero. Não, não, outro nome. Baleno. Baleno. É isso aí. É verdade. Que é maior que... Zero, mano. Tem aquela Raval também. A Raval. É a H3, né? Acho que a SUV é chinesa. É chinesa, mas ela é... O carro é um carro bom, a tecnologia, pô, de ponta, o carro com teto solar zero... E o pós-venda. Cara, um carro tá entrando agora, mas é um carro que custa 25 mil, 26 mil zero. Zero. E é uma SUV, né? Essa é como se fosse uma SX. Não. Mas assim, carro zero. Mas é legal saber que tem opção. É, tem opção. Sim, o mercado chinês aqui tem aquela Xiangyang, né? Uma coisa assim, sei lá como é que fala. Essa é coreana? É Sanyong. 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 Eles têm uns carros maneiros, cara. O picape deles é irado. E carro pra trabalhar, mano, é muito. Tem muito carro pra trabalhar deles, picape e tal. Você vê muita variedade de marca aqui, né, cara? De carro que é... Pô, quem gosta de carro, imagina... Você quando chegou aqui, você deve ter ficado... Não, é muito legal. Porque até as próprias marcas que a gente conhece, eles têm umas ofertas que a gente nunca viu. Tem algumas marcas que têm um line-up bem parecido. Tipo, sei lá, Peugeot, por exemplo. Todo Peugeot que tem lá, tem aqui. Mas você vê tão pouco na rua que... Nossa, você até esquece que tem... Os caras jogam no lixo o Peugeot. É. Nossa, é super... Se os europeus como... Tipo, é muito engraçado que quando pensa-se no carro europeu aqui, no primeiro level estão os alemães. Então você vai ver Volkswagen, Audi, Mercedes e BMW no primeiro tier. Aí vão tendo vários outros assim. Daí lá embaixo estão os italianos e os franceses. Quase você não vê esse Fiat aqui. Fiat e Peugeot. Pouquíssimo Fiat. Eu já vi ponto já. Tem uns pontos velhos, né? Eu vi o ponto T-Jet, que no Brasil é bem carinho, mano. É raro aqui. Perto dos 40, assim. Eu vi um maranjo aqui já. Eu vi por 3.900. Cara, é assim... É incrível o quão barato esses carros saem. Os Peugeot 308 aqui no Brasil. Todo mundo amava. Dois pau e meio. Então lá você vê aí por... Cara, eu quase peguei um 307, duas portas. Cara, o 307, quando ele foi lançado no Brasil, ele era um puta carro. Até hoje, pô. É um carro bom. É um carro bom no Brasil. Mas aqui não é nada, né? Eu quase peguei um 307, duas portas, laranja. E um dos meus sonhos é ter um carro laranja. Então... Um carro de aparência. É. Laranja, sim. O Holden. O Holden SV6. Acho bonito o laranja. Esse já vai para um nível mais alto. 30 pau, é. Carro de laranja que você pode ter até, vamos supor, 15 mil? Nenhum. Você... É, não. Você tem... Se você achar. Você tem o Subaru. O Subaru não tem laranja, pô? Tem. O empresa, ele tem o Beam, que é laranja. Tem, é verdade. Que ele tem a questão de banco. O carro... Ah, é? Ele era laranja. Mas é raro de achar também. Não é super raro. Igual o S2000. Mas ele é um carro que não é fácil. Ele tá... De vez em quando aparece, não aparece. Então você é louco por Subaru, então. É, cara. Cara, eu não me arrependo de ter Subaru. Eu fiquei impressionado com a qualidade do carro. Ele parece simples, mas nos pequenos detalhes você vê que ele tem uma qualidade. É um carro firme. É um carro que, cara, ele vai te deixar seguro, entendeu? Essa tua legacy é o teu primeiro Subaru? É o primeiro Subaru. E ele tem o nível... Porque aqui na Nova Zelândia você tem essa questão de ter... A lei, ela... Agora deu uma mudada, né? Um tempo atrás. Que ele tem as estrelas, entendeu? Que diz a segurança do carro. E isso é super importante. Porque daqui a um tempo, como tem muito carro velho, o governo ele quer tirar os carros velhos daqui e quem não tiver certa quantidade de estrela não vai poder ser mais importado ou comercializado, entendeu? E o Subaru, se você pegar todos os Subaru, eles estão sempre com o número de estrela ali quase no máximo, entendeu? E isso para quem você tem uma família é importante, entendeu? A Subaru é tida hoje em dia como a Volvo fora da Suécia. Porque a Volvo sempre foi completamente focada em segurança e a Subaru segue o mesmo caminho. Tudo neles é pensado em segurança. Obviamente eles têm esse foco absurdo na tração 4x4. Todos os carros deles são 4x4, com pequeníssimas exceções. E eles vendem isso como sendo uma coisa segura. E Volvo não é caro não, mano. Nossa, aqui é muito barato. Tem o V30, o V40, acho que é 40, não sei se é... Aqui é muito barato. Muito barato. Estava para vender aqui na frente de casa. Eu cheguei a ver, era 2009, era o V40. O Wagon, igual o meu, estava por 3.900. Então, essa geração da V40 aí, ela acabou, acho que chuto eu, posso estar errado, mas acabou tipo em 2009, assim. E daí em 2013, eu acho, surgiu aquele modelo completamente novo. Já com o painel em cascata, assim, aquela que a gente viu no Brasil antes de vir para cá, assim. Era o carro, esse carro mesmo, a V40 2013, era o carro que eu queria usar como cobaia para trazer o meu primeiro carro do Japão. Se você ver por quanto esses carros vendem no Japão, você desacredita. Barato, cara. Uma V40, uma V40 com menos de tipo 70, 75 mil quilômetros e em condição boa, assim, 4,5, 4, é um carro que vende por menos de 2 mil dólares, cara. 2 mil dólares. É um carro que vai vender aqui por 20. É de longe, assim, o carro que eu consegui ver com a maior margem em termos de... Mas será que... Por quanto vende lá, por quanto vende aqui. Tem que ter um porquê aí, né? Às vezes é caro de manter, sei lá, não sei. Ah, sim, isso não me resta a menor dúvida, assim. Porque é um carro de nicho em qualquer lugar do mundo, qualquer mercado, a não ser, talvez, lá na Suécia. E, cara, eu não consigo pensar em mais nenhuma outra coisa. Só sei que, se em algum dia eu estiver disposto a arriscar para ver como é que é o processo de trazer algo por conta, eu acho que eu vou chutar uma V40. porque as R-Design são lindas, é um carro mó legal e eu acho que ainda dá aí para ver qual é, aprende o processo e ainda vende no louco. E aquele Skoda? A Skoda é parte do grupo da Volks. Sim. Então, mas coisa que eu nunca vi no Brasil. Não, não tem. Assim como a Holden, né? É, a Holden é de Chevrolet, entre aspas, né? Sim, mas ele é... Mas é os carros top, né? A Skoda é da República Tcheca, acho que agora chama Tchequia, mas ela é parte do grupo Volks. É uns carros lindos, mano, isso é louco. E todo carro Volks tem um parente em cada uma dessas marcas do grupo. Então, por exemplo, pegar o Golf lá, que é o principal carro do grupo. Na Skoda ele é o Octavia, que é o que vai virar... Isso, Octavia. Que é o modelo dele novo, ele é lindo. Isso é muito top, mano. Eu acho muito foda. Que é o que eu acho que vai virar a viatura agora, se não... Isso, é, 2022, né? Ou talvez a Superb, que daí seria equivalente a Passat. Mas voltando ao exemplo do Golf, ela é o Golf na Volks, a Octavia na Skoda, o Lyon na Seat, que daí a Seat tinha no Brasil, lembra? Sim. Do Seat Ibiza e o Córdoba, eles eram o Polo. É a mesma coisa. Era o Polo Classic, que com o nome da Seat, que é espanhola, virava o... Agora é o Lyon, e daí na Audi vira o A3. Então, esses quatro carros, na verdade, são a mesma coisa embaixo da... Da mesma forma que o meu Crown, é o GS350 da Lexus. No Brasil tinha aquela... Cherry. Lembra dessa marca? É chinesa também, não? Chinesa. Chinesa. Ela tá voando no Brasil agora, cara. Sim, eles tinham um carro na época, cara, muito esportivinho e legal, assim, que eu... Cara, esqueci. Não, que é um turbinho? É, que é um... Eu acho que eu sei qual que é esse carro aí. O Kekê? Não, o Kekê era... O Kekê era turbo, não era? Não lembro, mas... Não, o Kekê era pequenininho, não era? Nossa, eu não lembro mais nada do mercado brasileiro. O pessoal do... No Brasil, eu falo... Cara, não manja de carro a porra nenhuma. É, mas acho que é muito tempo. E como você tem muita oferta aqui, você acaba esquecendo, né, cara? Você não lembra os carros. Nem sei como é que tá no Brasil de... Um amigo meu mandou foto ontem que a mãe dele comprou um Fiat novo, agora que tem lá. Mó bonitinho. Argo. Esse Argo, mó bonitinho, mano. Mas o problema é que é 40 pau, né? Não, 60 pau. Novo. Cara, nem um up mais custa menos de 40. E o up meu desde o céu. Um up top de linha, acho que já passou dos 60. E quanto você tá custando, então, um Jetta, um carro bom, assim, de... A Tiguan chegou nos 200. Nossa. E a Tiguan aqui é... Tem, né, carro de troco, assim. A Tiguan acho que chegou nos 200. Cara, o Cherry Seller, que é um... Não, vai ser relançado agora, inclusive. Vai ser relançado. Mas ele, quando ele for lançar lá no passado, lá, sei lá, uns 6 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu achava ele um carro bonito, assim. Só que é aquele negócio que você vai comprar um carro que você não conhece a procedência, né? Eu acho que os carros chineses vão começar a ganhar mercado de vez agora quando começar o advento dos elétricos. Acho que para os elétricos vai começar para valer, assim, os chineses. Entrando no assunto de elétrico, cara, eu estava vendo os caras importando uns vídeos do cara importando um Tesla para o Brasil, né? Você já viu como é que funciona isso? Não. Cara, é simples demais, né? É o site da Tesla. Você tem os trâmites de imposto e tal. Mas nada mais é você entrar no site, você tem que contactar lá uma empresa que faz o... É como se fosse no Japão o seu dealer. E aí, lá, essa empresa faz a intermediação para você. Só que você vai no site da Tesla e você monta o seu carro, cara. Mas isso todas as construtoras fazem, essas coisas... É que a Tesla é diferente porque eles não têm concessionária. Exato. Você compra direto da marca. Direto. Eles resolveram mudar esse modelo que tinha desde sempre. Então, eles eliminaram as dealerships por completo. Então, quando você entra no site da Tesla, você está montando o seu carro com a Tesla. E daí você pode receber o carro entregue em casa. Ele vai direto do nome da Tesla para o seu nome. Por isso que eu já vi uns vídeos de coisa assim, unboxing Tesla, vindo caminhão e tal. Isso. E nesse caso é o que eu falei. Você vai exportar do Brasil. Esse carro, ele não vai ser entregue no Brasil. Esse carro, ele vai ser entregue no dealer lá dos Estados Unidos. Que esse cara vai fazer o trâmite de mandar para você para o Brasil. Entendeu? Só que a diferença é que você vai numa concessionária, por exemplo, da Volkswagen. Você ia comprar lá um, vamos supor, um Up. O cara vai te oferecer lá. Você vai montar o seu carro. O cara vai te oferecer várias opcionais. Mas quando você ainda não sai da Tesla, é como se você estivesse navegando num e-commerce. Entendeu? Você bota no seu carrinho de compra, você vai lá, paga e compra o carro. Entendeu? Então é muito caro. Você refletiu o pagamento na hora. É como se você estivesse comprando uma coisa. Um celular. Quero 256. Comprar um negócio na PipTech ali e vai receber em casa. E é literalmente isso que acontece. Se você não compra, porque no caso da Vox, por mais que você... Primeiro, você entra na concessionária e o cara vai tentar te vender o que ele tem no estoque. O que tem lá. Porque ele já pagou por aqueles carros e ele precisa se livrar deles. Se você conseguir convencer o cara que você quer botar uma order para um carro específico, ele vai colocar a ordem para a fábrica. A fábrica vai entregar o carro para eles e eles vão te vender. No caso da Tesla, não. Todo carro é feito baseado na order que você fez e sem intermediários. Ah, mas Tesla é outro padrão, né? Tipo assim... O cara criou uma marca tão forte, cara, que você não precisa... É tão confiável que você não precisa ter uma concessionária para você saber que o carro é bom. O cara, ele sabe que ele pode, no Brasil, no caso, um Tesla custa lá os 500 mil com todos os impostos, em média. Ele sabe que ele pode acreditar naquilo que o produto entregue vai ser padronizado de qualidade. Coisa que se você for comprar um... Voltando no Up, se você comprar um Up, Dependendo do carro que você montar, ele vai vir com os opcionais que vão fazer o carro melhor ou pior, entendeu? O que a Tesla vem com tudo ali. Você já sabe que você vai receber aquilo, entendeu? É, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Porque aqui na Nova Zelândia, se você... Ou, na verdade, em qualquer outro mercado, mas daqui eu sei bem, o Full Self-Driving lá é um opcional de 14 mil dólares e o carro já vem com isso. E depende do mapa, né? Você tem que pagar e você tem que pagar para liberar. E não paga o mapa também, uma coisa assim? Não, o mapa já vem. O mapa já vem. Quando a gente estava contando a história anterior, agora que eu falei a respeito da locadora, nessa locadora a gente tinha a Tesla. Então, eu trabalhei muito próximo deles por um tempo, assim, e virei, tipo, conheci um pouco, bastantinho, assim, os carros. Chegou a dirigir um, né? Várias, várias vezes. Tipo, quase todo dia, assim. Mas será que isso não é um opcional que, por fato, ele teve um depois? Não. Ele teve que ser pago? Não, até hoje, assim. Independente se você comprou um dos Model S, que era o primeiro sedã de luxo deles, até se você comprar um Model 3 hoje, que é o carro de massa deles, por assim dizer, ele vem com o Autopilot, que é o sistema igual do meu carro, assim, que acelera e para no trânsito. Mas se você quer o full self-driving, você tem que pagar 14 mil dólares aqui e o carro já tem o hardware. Você tem que pagar até aquecedor para os bancos traseiros. O carro já vem com a serpentina de metal ali para esquentar o banco. Você tem que pagar no cartão de crédito para liberar. Mas para liberar o quê? Para liberar o acesso à função. De acordo com a atualização do carro. Ah, mas um dia vai ter uns hackersão fodido aí. Já tem muita gente tentando. Muita gente tentando fazer isso. Mas, enfim, eu falo isso porque, assim, eu não sou nem um pouco amante da Tesla, não sou nem um pouco amante do Elon Musk. E eu acho que, eu acho que, sim, sem dúvida nenhuma, os carros deles estão, tipo, 10 anos na frente da concorrência em termos de tecnologia. Mas já tem muita gente alcançando em tecnologia de bateria, já tem muita gente alcançando e passando em qualidade, tipo, dinâmica. Basta ver o Porsche Taycan aí, o novo elétrico. Sim, sensacional. Que coisa inacreditável que é aquele carro, cara. O cara fazer um carro daquela potência, daquele estilo. O Mustang agora também criou um. Ah, é? Tem o Mach-E também. Mas isso daí é o padrão muito alto que um dia a gente vai ter, possa ter. Mas a gente tem aqui outros carros elétricos. Tem aquele Nissan Leaf. Eu compraria um, tipo, 11 mil dólares, mano. Com certeza, com certeza teria. Tem o carro elétrico. Só que é 105 quilômetros de autonomia dele. Mas calma aí, você tem o Nissan Leaf, cara. O Nissan Leaf é o seguinte. Você tem ele, o antigo, 2014, que você consegue comprar ele aí por 12, 14 mil. E ele vai alcançar essa, dependendo do nível de bateria dele, né? Que a bateria, ela tem 80%. E aí ele chega mais ou menos em 105. Mas se você comprar os novos, ele já está chegando a 300 de alcance. Sério? É. Mas ele custa 40 e poucos mil. Então, mas 105 está lindo, mano. Que nem a Clarinha. Uma pessoa que trabalha no escritório. É, perfeito. Perfeito, mano. Se você for para a cidade... Só que dá para carregar em casa? Ou tem que ser... Dá, sem comprar o carregador. O adaptador, né? É, só que aí você tem que fazer a conta de quanto... Cara, é o seguinte. Você tem que fazer a conta de quanto você vai gastar de luz em casa. Porque aqui no Amazonas tem muitos postos de graça. É, no countdown tem ali. Exato. A questão é que você tem que ficar lá para o carro carregar. Será que você vai todo dia? Eu vou para a academia, tipo assim, deixa lá carregando. Só que o countdown é uma coisa. É um mercado. Eu estou indo para a academia, que é do lado. Eu não sei se... É, se isso daí se enquadra na sua rotina, faz sentido você pagar um carro elétrico. Não, mesmo assim. Digamos assim. O carrinho que ela está usando ali agora. Eu vi que é um carro pequeno a combustível. Sim, mas é 30 dólares pela graça do combustível. 20 dólares por semana. Com certeza vai ser menos que isso de luz. Então, assim, se em algum momento... Isso é uma coisa que eu acredito que não é nem um pouco válido para o Brasil. Mas a gente está falando aqui da situação na Nova Zelândia. Se você precisa de um carro de até 10 pila para só usar dentro da cidade e você vai fazer uma comuta entre 70 e 80, não vale a pena você pegar um carro de 9 pila a combustão. Vai valer a pena você pegar ele elétrico. Mas ele tem um Prius. Mesmo que você abasteça em casa. Porque se você pegar o preço do kilowatt hora médio, você vai gastar num carrinho normal a combustão. Mesmo com um motor pequeno. Você vai gastar uns 1.300 dólares por ano. Se você rodar a média lá que o Kiwi roda, que é 14 mil quilômetros por ano. Se você tiver um Prius, você vai gastar uns 690, 750. E com o Leaf, você vai gastar 360, 400. É mais barato. Mas e manutenção nessas merdas? Aí que está. É a segunda coisa que é melhor. Porque não gasta tanto freio, porque tem frenagem regenerativa, não tem que trocar óleo. Você literalmente só tem que trocar. Não troca óleo? A bateria. Mas o motor não tem lubrificação? Nada. O problema é a bateria. Tem duas peças móveis, cara. O bagulho é muito mais simples do que um carro a combustão. Sério? Muito mais. Eu achei que era um pouco mais complicado. Muito mais simples. Não tem nada que se move lá dentro. Eu vou pegar o meu carro, que eu já estou vendendo, pegar o dela, vender os dois e comprar um elétrico. Porque daí assim... A questão é que se você tem uma bateria de 70%, por exemplo, ela vai se degradar. Isso daí que é a grande questão do carro. Porque a bateria, ela custa 5 conto. Não, eu acho que assim, você não tem que comprar pensando em qual é o preço da bateria, porque senão você não compra. Sim. Porque você está pagando 8, 9 no carro e a troca da bateria vai custar 6,5. Então você pensa assim, eu vou comprar esse carro, usar ele dos 70% de vida útil da bateria até os 50 e depois eu vou vender ele por 3 conto. O dinheiro que eu salvei em gasolina e etc, para mim... Pagou. Pagou. Porque esses carros não vão receber baterias novas. Tipo, eu acho que não faz o menor sentido. Porque os Leafs de segunda geração, que é um carro completamente novo, muito mais bonito, muito mais tecnológico, você pega aí pelos seus 27, 29... É mais feio mesmo. 27, 29, você já consegue encontrar eles e eles começam dos seus 180, 210 km de autonomia. E não tem só esse, né? Tem mais? Não, já tem. Agora já tem outras opções. Tem o da Mitsubishi. A Mitsubishi. Tem a Outlander que é elétrica. A Outlander não é full elétrica. A motora é grande, né? Ela é híbrida. Mas daí você consegue abastecer com gasolina e daí é perfeito. Tipo, teoricamente, esses carros assim são o melhor dos dois mundos, teoricamente. Porque daí você tem uma autonomia... O híbrido elétrico, você disse? Uma autonomia elétrica de 40 km, que você usa todo dia para ir e voltar para o trabalho. E daí se no fim de semana você quer fazer uma viagem de 400 km, fechou. Abastece com gasolina e vai. Ou tenha dois carros. Ou tenha dois carros. Cara, a questão é você... Acho que é você enquadrar o carro elétrico na sua rotina. No seu lifestyle. No seu lifestyle. Porque você sabe que você vai economizar dinheiro, mas ele pode... Trazer dor de cabeça no sentido assim. Você tem uma rotina muito corrida? Você tem que lembrar que você tem que encaixar... O carregamento do carro na sua rotina. Eu conheço pessoa que tem o Leaf. Esse Leaf que você falou, o mais barato lá. Que ele roda um alcance 105. Que ele mora em... Em Raglan. Que, pô, Raglan, para a galera que não sabe, ele fica... A uma hora do lugar que a gente está. Em média aí... 50, 45 quilômetros. E esse cara, ele tem que carregar o carro... Quando chega no trabalho. E depois carregar de novo quando ele chega em casa. Ele tem que carregar o carro duas vezes por dia. Mas será que o trabalho deixa? Então, aí que tá. Por isso que eu digo, tem que enquadrar na sua lifestyle. Esse cara que eu conheço especificamente... No lugar que ele trabalha, tem um carregador elétrico. De graça. De graça. Tá. Tem gente que é no prédio do Brasil, né? Aquelas BMW, acho que é I, alguma coisa. Desses três, né? É, então. Eu moro em prédio e eu cheguei a considerar... E como tem tanto carro em prédio? Não paga extra, não? O que é pra... Pra garagem. Ah, tá. Então, no meu apartamento eu tenho duas vagas. Só que tem um outro curitibano que mora lá no apartamento com a gente. Que ele tem um carro só. Aí eu uso uma das vagas dele. Eu perguntei uma coisa pra ele. Eu falei, cara, você tem três carros, como é que você faz, cara? Deixa na rua? Ele, não, deixa o meu carro no sereno, não. É, quase não me curto. Não, não, cara, deixa o meu carro. O meu carro, tem uma coisa que fizeram no meu carro, os filhos da puta. Eu não sei o que que fizeram. Não sei porquê, porque geralmente fazem isso quando você estaciona errado. Meu carro tem um arranhão desse tamanho, assim, ó. Na porta, assim, fizeram a caixada, assim, ó. A hora que eu vi aquilo ali, mano, tu não imagina a raiva que me deu. A pergunta é se você estacionou errado? Não, pô, nunca estacionou errado, não. Nunca estacionou errado. Tipo, não sei porquê. Ah, acontece, né, cara? A galera tem inveja, acontece no Brasil. Mas isso é uma coisa que eu acho que aqui na Nova Zelândia a galera não liga muito pra carro também em relação a cuidar do carro. Cara, no Brasil a gente dá show, cara, em relação a cuidar do carro. O brasileiro é espetacular, assim, com relação... Acho que é porque o carro é um... Primeiro, tem a história de que o brasileiro leva muito a sério o status que o carro traz, né? Tem o vizinho comparando o que o outro vizinho comprou, o que o amigo comprou. Você quer ter um carro mais da hora e tal. E tem também o fato de que, tipo, meu, representa muito da grana do brasileiro o quanto um carro custa. Vai ver um upzinho aí, pô, 60... Quem ganha 60 mil no ano no Brasil? E enquanto que aqui um carrinho de seus 5, 6 pilas representa um nada do teu salário anual. E daí isso faz o povo cuidar muito mais do Brasil, né? Não há dúvida. Sim. Então fechou. Vamos acabar isso aí, que as câmeras estão acabando tudo a bateria já. Bom, valeu aí, pô. Muito bom. Vários cortes aí sobre carro, a galera sabe como importar carro no Japão. Cara, é muita coisa pra falar. Não tem como falar tudo. E aí... Pô, valeu, Jonathan, mais uma vez. Valeu por ter vindo, mano. É nóis, um domingo de noite a gente fazendo isso aqui. Da hora. Tamo aí, o cara vota pro álcool, o Harryzinho velho. Isso é muito importante. Tamo sempre em casa. E fechou. Vamos jogar um acessizinho junto. Demorou. O último vou te chamar lá no Discord. E é isso aí. Obrigado por ter vindo, galera. Obrigado por ter assistido até aí. Valeu. E é nóis. Até a próxima.